Vou começar com o Divino aqui, o motorista atropelou duas pessoas e fugiu sem prestar socorro. Olha a imagem, a imagem mostra que o carro vermelho bateu em duas pessoas que estavam na moto e o motorista fugiu como se nada tivesse acontecido. E o Divino vai trazer mais informação, porque agora as vítimas querem saber quem é esse motorista, quem estava nesse carro, né Divino? Isso mesmo, Luares, nós estamos aqui no Residencial Araguaia, na casa da Lucilene, que é uma das vítimas desse acidente ou desse crime de trânsito. E ela passa a maior parte dos dias assim, Luares, sentada com os pés esticados, com as pernas esticadas, porque ela teve bastante ferimentos no joelho, aqui perto do tornozelo, no braço, no cotovelo. A gente vê que ela tem muitos hematomas ainda e o psicológico também completamente abalado. Esse acidente foi no último sábado, de manhãzinha, ela estava na moto, o marido dela, o Ambrosino, pilotando a moto, ela na garupa, estavam indo para um velório, olha só. E aí veio esse carro em alta velocidade e pegou a moto deles por trás com tudo, derrubou, ela disse que passou em cima dela, o pneu inclusive, em cima das costas, e o motorista foi embora, fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro. Conta pra gente, hein? A senhora ficou completamente desnorteada na hora do acidente. Sem chão. Eu levantei, correndo, sentei no chão e já pus a mão na minha cabeça procurando meu esposo. Ele estava lá também desnorteado e o cara nem olhou para trás. Quem nos deu socorro, quem nos ajudou bastante foi a mosca lá no posto, e o rapaz também, os dois frentistas, ele nos deu água, nos calmou, mas o cara passou em cima da gente como um cachorro, nem cachorro faz isso com um animal. Ele acabou com a nossa estrutura, ele acabou com a nossa moto, uma cinquentinha, e nós já vamos para consertar, o meu cunhado disse que não estava tendo peça, eu estou sem trabalhar por causa que eu trabalho de freelancer, sou gassonete, trabalho de tudo um pouco, e agora como é que eu trabalho? Meu pé está doendo, meu joelho está machucado, e ele passou sem olhar para trás, ele passou sem ver nada, simplesmente foi embora e largou nós dois no chão. Isso é imprudência, né? Eu queria muito que vocês nos ajudassem a achar esse rapaz que passou por nós, o dono desse carro, né? Lucilene, as imagens são impressionantes, né? As imagens do circuito de segurança, e você estava me contando que você vendo essas imagens, e você tem a impressão de que você renasceu, foi Deus que colocou a mão, né? Ali foi o Senhor Jesus, né? A gente sai de manhã, eu sou evangélica, sou cristã, e eu de manhã fiz as minhas orações, e nós fomos para o velório da mãe da patroa do meu esposo, a dona Ana, aquela pessoa que me ajudou muito no passado. E aí quando eu deito assim, de madrugada, eu sinto barulho, eu sinto assim uns estroços, assim, e tudo estragado, né? A dor que eu sinto na minha alma, parece que eu vou morrer a qualquer momento. Eu durmo à noite assim, acordo assustada, e eu não estou dormindo por causa desse acidente, eu sou muito tranquila, mas o que fizeram com a gente não se faz com ninguém. Não deu nem apoio, não parou, não parou, perguntou, vocês morreram aí, cabalho de cachorro? Não, foi embora, e nem olhou para trás, e como é que a gente fica, né? Uma covardia completa, né, Lucilene? Porque, por mais que seja um acidente, que ele não tenha visto, ele ou ela, que estivesse mexendo no celular, é impossível que não tenha percebido que atropelou, que passou por cima de uma moto de duas pessoas. Poderia ter parado para prestar auxílio, prestar socorro. É muito a pessoa assim, não ter humanidade, né? Não é possível uma cinquentinha. Eu sou uma pessoa gordinha, de longe dá para ver, né? E ele passou em cima da moto, peitou na moto, meu esposo ficou para trás, e eu subindo o carro, subindo... Ele levou a moto comigo, meu esposo com tudo. E nem olhou para trás. Para mim, ele acho que matou. Porque ali foi Deus. Ali foi a mão de Deus. Naquele momento, eu vi Deus na minha vida e do meu esposo, que seria dois velórios. A gente ia largar um filho com 23 anos, deficiente, sozinho. E o senhor teve misericórdia de nós naquele momento. Eu paro e penso, meu senhor, o que eu fiz? Para que isso? Conta a violência. Não tinha ninguém na BR, não tinha ninguém na rua. A rua estava tranquila. Lucilene, o que você quer agora, então, é que esse motorista seja identificado. Vocês não conseguiram anotar a placa, como eu disse, na hora do calor do momento, vocês saíram desnorteados, mas vocês querem que esse motorista seja localizado e que ele pague pelo que ele fez, né? Você falou que a moto está completamente danificada, é a ferramenta de trabalho do seu marido, você está encostada, não está podendo trabalhar, e as contas não param de chegar, né? De jeito nenhum. Não para. Eu trabalho, no caso, quando vem serviço para mim, eu trabalho no final de semana, segunda-feira eu pago uma continha, compro uma carne, uma verdura, para estar ajudando o meu esposo. E agora, né? Ele acabou com a nossa moto, umas cinquenta dias que nós pagávamos a prestação, o primeiro dono é meu esposo, sempre com cuidado, a gente anda com cuidado, com respeito, mas a pessoa que veio atrás da gente não respeitou a gente, né? Não viu que ali era dois seres humanos, que estava com um pai de família, uma mãe que seguia trabalho, que ia vir em velório. Ele não olhou isso para a gente. Eu quero que alguém ache ele. Eu até queria perguntar para ele o que ele pensou naquele momento, né? Será que ele não tem mãe, não tem pai, não tem tia, não tem avó, né? Será que ele não pensou que poderia ser um aparelho dele naquele momento? Não, ele não olhou, não viu isso. Ele passou pela gente, como se fosse uma sacola vazia no meio do assalto assim, ó, e foi embora. Eu quero que vocês me ajudem a achar ele. Aí, então, o desabafo da Lucilene, né, Oluares? O veículo que provocou esse acidente foi um Siena Vermelho. Quem tiver qualquer informação, às vezes, viu um carro aí, um Siena Vermelho, com a frente ali amassada, né? Então, entra em contato com a polícia através do 190 e passe essas informações, né? Que esse sujeito precisa ser encontrado e precisa pagar pelo que ele fez. E ali, divino, dá para a gente perceber que nem tinha tanto movimento na hora para ele dizer que tentou desviar de alguma coisa ou outra, né? Ou seja, ele bateu, deu sim para ver, porque não tinha ali outra coisa ali por perto, né? Que tirasse a atenção dele, né? E ele foi embora como se nada tivesse acontecido, né? O Luares comentando que no momento, Lucilene, a Lucilene está muito emocionada, o Luares. Ela já estava chorando quando a gente chegou. O Luares comentando que não tinha nem tanto movimento assim. Era cedinho, sábado, seis e meia da manhã. E que ele viu o acidente. Ele não parou porque... Ele não parou, ele não parou. Ele não pensou assim que... Eu acho que é muita droga, muita cachaça, sei lá, sabe? É uma pessoa que já sai de casa para poder fazer o mal ao ser humano na rua. Eu não ia imaginar que tinha pessoas tão ruins nesse mundo, sabe? Eu nunca imaginei passar por isso. Meu esposo também está trabalhando machucado, que nem conseguiu atestar, mas está trabalhando. A patrulha dele também ficou muito solista com a gente. Ele não tem coração, Luares. Ele não tem coração. Então, me ajude, por favor, a achar essa pessoa. Pelo menos para apagar o conserto da moto, para ele sentir também no bolso, né? Porque, infelizmente, ele só abre o olho porque ele sentia no bolso. A nossa motinha é uma cinquentinha, pretinha. Ele acabou com a nossa motinha. Acabou com o meu joelho. Olha, como é que estão minhas pernas todas machucadas. E eu sem trabalhar também. Então, nos ajuda a achar ele, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Volto com você, Luares. Obrigado, Divino. Então, se você tem alguma pista, né, desse motorista aí, gente, olha aí. Tem esse caso que bateu, derrubou esse casal e foi embora. O caso da modelo e atriz na rodovia que liga Goiânia a Caldas Novas, que bateu, matou a modelo e simplesmente foi embora. Nós tivemos aí o caso da Vila Brasília, em que o carro bateu no motociclista, o rapaz ficou ali machucado e ele foi embora também. Ou seja, está virando moda aqui em Goiás. A pessoa atropela e vai embora sem nem parar para olhar como é que a vítima está, né, Divino? A gente continua acompanhando esse caso.